Oi, eu sou o Márcio Eu sou a Natália Hoje é dia 12 de abril Estamos aqui em Osasco, na cidade onde moramos Grande São Paulo Esse é o nosso segundo vídeo E falta uma semana pra nossa viagem Pois é, se você ainda não viu o primeiro vídeo Entra lá no nosso canal do Youtube Tem um link bem fácil através do nosso site www.evoluidonocaminho.com.br E aproveita e deixa lá Os seus comentários sobre o que você está achando É importante pra que a gente possa saber Se a gente também está no caminho correto Essa caminhada não vai ser fácil São 800km em 28 dias É muita coisa É bem difícil mesmo Mas o importante não é só o treino E a caminhada É importante a gente focar no nosso objetivo principal Que é o projeto Evoluindo por aí Hoje a gente está gravando esse vídeo pra explicar pra vocês Rapidamente o que é esse projeto O projeto Evoluindo por aí Ele quer abordar assuntos de viagem, cultura, desenvolvimento pessoal Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional Enfim, assuntos do nosso dia a dia E que a gente acredita que pode nos ajudar com a questão da nossa própria evolução A gente vai falar aí sobre planejamento, liderança, resiliência, auto-sabotagem Questões que muitas vezes nós nem percebemos Mas que estão ali no nosso dia a dia Numa roda de amigos ou no nosso ambiente profissional Tudo isso a gente quer falar fazendo uma analogia com o que acontece no nosso ambiente de trabalho Nas nossas viagens de aventura No nosso dia a dia Na nossa vida Então é isso que a gente convida você a participar com a gente nesses próximos dias Esse projeto, o Evoluindo no Camino Especificamente Ele vai falar sobre a nossa viagem até Santiago de Compostela Lá no nosso site, nas redes sociais Você vai conseguir acompanhar a gente facilmente Tanto o planejamento até a evolução A execução desse projeto E esse é um dos projetos que vão alimentar o site evoluindo por aí Então outros projetos que nós chamamos de impulsionadores Também vão fazer isso Nós teremos aí a questão de um intercâmbio no Canadá Que foi feito pela Natália Viagens, Machu Picchu, Patagônia Outras viagens de aventura que nós vamos realizar juntos Para ir alimentando e evoluindo por aí Esse é o foco do projeto Evoluindo por Aí Ser alimentado por subprojetos Que vão abordar essas questões que nós acreditamos ser importantes Para o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional Enfim, a nossa evolução como um todo Você não precisa andar 800 quilômetros Como a gente, né? Isso é o que nos move Essa é a nossa paixão Você tem que descobrir o que te faz feliz Qual é o seu objetivo de vida O que te faz levantar e correr atrás O que você gosta de fazer O que vai te fazer ser mais feliz É isso aí Então se você também acredita que essa viagem que a gente vai fazer Esses 800 quilômetros que nós vamos andar Essa pode ser uma viagem transformadora Entra lá no nosso site, no nosso canal Deixa seu comentário E conta para a gente também lá, escreve aí embaixo O que é que você faz para evoluir O que é que te move O que você faz para te deixar mais feliz O que você acorda e fala Poxa, hoje eu queria fazer isso E aí você vai, toma uma atitude e faz Conta para a gente isso daí Vai ser legal Mostra para a gente o seu caminho Que esse é o nosso São questões bem complexas São questões que a gente tem que parar para pensar Para saber onde a gente quer chegar Então, acompanha a nossa evolução Clica lá Curte o nosso vídeo Deixa o seu recado para a gente Que a gente vai curtir para caramba Muito obrigado Tchau E acompanha a nossa evolução